Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo para vocês. E galera, no vídeo de hoje não vai ser um teste de desempenho, mas vai ser uma gameplay aqui das primeiras impressões desse game que está sendo feito por um fã, tá? Baseado na franquia Resident Evil. Aqui vamos jogar hoje Resident Evil Cold Madman, tá? Então, esse game aqui que está sendo desenvolvido por esse fã, no caso ele é baseado no Resident Evil 3.5, né? Porque é um projeto beta, bem antigo, é um projeto inicial do Resident Evil 4. Antes do Resident Evil 4 ser lançado, seria esse o projeto da Capcom principalmente, né? Então vamos testar aqui essa demo. Um cara só fazendo, então é muito difícil de ser feito. Bom, começamos aqui, estamos numa mansão. Aqui está o nosso querido Leon Scott Kennedy. E vamos que vamos, cara. Movimentação tá tranquilo. Basicamente a mesma dos clássicos, né? Nas opções tem como a gente escolher algumas câmeras. Eu escolhi a do Resident Evil 4, só que tem algumas partes que ela fica igual dos clássicos. Isso eu achei muito legal. Isso vai dar um clima bem tenso mesmo, tá? Então vamos aqui. A gente tem como ligar a nossa lanterna, tem como desligá-la. Ele consegue mirar com a lanterna. E desligada ele também mira. Então é mais fácil ficar usando a lanterna a todo momento, né? Não tenho por que desligar. Vamos ver aqui. A porta está sendo segurada por algo dentro. Uma coisa assim que está escrito ali. Deixa eu ligar o timer aqui, galera. Beleza. Para cá não tem nada. Então, aqui ela dá umas jogadas de câmera aqui. Parece que... O que está escrito ali? Foi reciclado de um prévio... De um jogo anterior. Falando que a porta parece que foi reciclada de um jogo anterior. Isso aqui. É. Resident Evil 4, né? Uma piadinha básica. Temos aqui... Temos mais uma portinha aqui. A porta está trancada. Preciso de uma chave. Lembra a mansão do Resident Evil 1, né, cara? Chão de bola, hein? O que abriu? É um corredor? Que isso? Que merda que é essa, mano? Um mirado, velho. Uma víctima do vírus do T-Virus. É uma vítima do T-Virus. Sem feridas, mas... Melhor escrever no meu diário. Como eu disse, estava sem ferida. É como se fosse um humano ali ainda. Espelho quebrado. Tenho certeza que é algo simbólico. Uma... Brincadeira simbólica. Tá, está cheio das piadinhas. Parece que... Parece que... Foi... Beleza. Está sujo. Está tudo danificado. Tem hora que ele dá uma bugada aqui na hora de... De examinar, galera. Mas é um jogo que está desenvolvido. É um alfa, praticamente. E vamos que vamos. Ouviu um barulho. Deu aquela jogadinha de câmera. Um papel ali... Flutuando. Do nada. Já vai dar merda, né? Tem outra porta ali em cima. Depois eu tenho que ir lá ver. Ah, travou? Olha aí. O que ele fez aqui? Estranho. Ele só... Está aqui ainda o papel ou não? Tipo, examinou e ficou... Como se fosse entrar em uma cutscene e não foi. A bugaceira aqui está forte. Ah. Volte para as escadas. Essa é uma página do meu diário. Bom, entrou no... Uma hora tela azul aqui. Tudo azul, esquema. Mandou voltar para as escadas. Então vamos que vamos. Será que tem alguma coisa para cá? Ou a gente volta pelo... Pelo quarto, né? Vamos ver aqui. Vai que o cara levantou. Dá só um tiro para ficar... Para saber que o cara está morto. Alguma coisa nova aqui, hein? Uai. O espelho está intacto? Está falando que está mais danificado, mas ele parece que voltou ao normal. Talvez eu olhei errado também. Não sei se eu sou meio burro, né? Eu olhei as coisas erradas. Rapaz, eu estou com medo de alguém aparecer nesse corredor, velho. Eu vou mirar do mesmo e foda-se. Olha lá. Olha a merda. É isso aqui, ó. Vou falar um negócio para vocês. Isso aqui é Resident Evil, tá? Não é... Bicho vindo de bazuca, de caça. Isso aqui é Resident Evil, cara. É um Resident Evil que... Que se fosse lançado ia ser muito bom. Sinceramente. Os fãs têm que fazer, né? Porque a Capcom, meu Deus do céu. Mas vamos torcer para o Resident Evil 7. Tá? Mas continuando aqui... What the hell is this? Que diabos é isso, filho? Eu também não sei. Vai dar merda, como eu disse. Que isso? Ai! Que susto, ô imundo. Sai, cara. Uma coisa quebrou ali, velho. Eu acho que foi o próprio espelho que estava tampando a passagem. É. Opa, eu já ouvi outro barulho lá embaixo. Vai dar merda isso aqui. Ah, a porta ali abriu. Tem um negócio ali no chão. Tem um corpo todo queimado, velho. Então era isso. Estava segurando as portas. Nós acabamos de cair. É, garotinho. Não sei como. Uma grisela dele está segurando as portas, né? Mas tudo bem. Não consigo me lembrar da Moonlight Sonata. Ei, Moonlight Sonata. Resident Evil 1, hein? Então eu vou mandar a Jill tocar ali para você, Leon. Coisa estranha essa frase, né? Mas tudo bem. Aqui abre. Maravilha. Tá hora que você pensa que vai travar, velho. Até ela, tipo, dar uma frisada. Temos quadros aqui. Aqui a gente não tem nada para interagir, pelo que eu estou vendo aqui. Quando é para interagir, aparece uma exclamação. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não está aparecendo, não. Tem um caminho um pouco para baixo. Vamos lá. Não, ainda não vou entrar aqui, não. Não. O espelho parece normal. Vai ter algum lance com esses espelhos aqui, esse jogo, né? É mais voltado para o sobrenatural, o zumbi e tal, né? Que nem era para ser o 3.5. E ia ser mais espírito, tinha zumbi também, alguma coisa assim. E esse corredor, eu não estou gostando. Eu vou mirar daqui para ficar como? Ficar de boa. Essa porta abre. Onde é quando as portas abrem, velho? Você tem que ficar explorando aqui, você vai tomar susto. Tem alguma coisa aqui debaixo? Deve ser só a toalha, né? Porque tem um esquema branco ali. A saída. Fala que é a saída, filho. Vamos, vamos. Vamos embora daqui. Essa porta está fechada do lado de dentro. Então vamos voltar. Vem para aquela merda daquela porta que você abriu. Está muito bom, cara. Está legal mesmo. Sinceramente, eu gostaria muito que esse cara continuasse o trabalho dele. Já conseguiu me dar um sustinho básico ali. Está bom, né? Está muito bom demais. Tomara que ele consiga aí, vai fazer isso. Que tem ajuda também de alguém, sei lá. Porque desenvolver um jogo sozinho não é fácil, não. Escutando música. Desligamos. Já viram atirando. Aqui é igual Slender. Quem jogou Slender? Ele deve saber. A porta está trancada por uma chave. Porque aqui você tem que desconfiar de tudo, filho. Cada ação que você faz aqui, você mira com a arma. Porque vai dar merda alguma hora. Trancada pelo lado de dentro. Não abre não, por favor. Porta está trancada. Deve ter uma jogadinha de câmera aqui. A gente vai ficar ligeiro já. Eita porra. Daqui a pouco cai um... Como é que chama aqueles largados lá? Daqui a pouco cai um daqueles aqui. É Lickers, acho que chama. Tem um capiroto aqui, rapaz. Vai pra esse. Que bosta que é essa, mano? Boneca, velho. Sim, uma boneca. Infelizmente isso. Ah, vou... Tá no modo azul de novo. Ah, isso aqui vai ser basicamente quando você pega um item, né? Vai entrar no modo espiritual, alguma coisa assim. Quando começa a ficar azul desse jeito. Creio eu, né? Aí a gente tem que fazer... Descobrir alguma coisa pra voltar ao normal. E os retratos sumiram de todos os quadros. Maravilha. Tô ouvindo o rádio de novo. Aí não é muito bom quando acontece isso. Não tá desligando. Maravilha. Vamos ver se não vai desligar. Não desliga mesmo, fodeu. Provavelmente aqui na demo as balas são infinitas. Creio eu. Vamos voltar, porque as portas aqui não estão abrindo. Vamos voltar pro caminho que a gente fez. Eu tô vendo a hora que eu vou tomar um susto aqui que eu vou largar o controle no chão, rapaz. Bom, tem alguma coisa a ver com aqueles espelhos, praticamente. Vamos vasculhando o local aqui, velho. Opa, uma lamparinha. Temos coisas novas aqui. A gente vai ter que ver onde tem esses abajuros aqui, então. Olha o braço direito dela. A gente vai ter que ver onde tem esses abajuros aqui. A gente vai ter que ver onde tem esses abajuros aqui. O braço está faltando, ele falou. Então a gente tem que descer lá, então. Colocar esse braço lá. É isso. Ih, tem coisa nova aqui. Eu reflito dor e morte. Isso não é muito bom, né? E o outro já espelho e já tem um negócio... Nossa, arrepiei, filho. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Que porra é aquela ali, velho? Tem uma boneca gigante, um monstro ali, sei lá, velho. Que porra é essa? O verdadeiro espelho está refletindo. Tem que atirar ali, é isso? E o que eu estou aqui no... O caralho, está foda. Ele bloqueou a passagem ali, está ligado? Eita, que pão foi essa? Eita, rapaz. Faleceu. Era isso mesmo? O que era pra fazer? Obrigado por jogar. Boa sorte na próxima vez. Eu acho que tem outro caminho, alguma coisa assim. Acho que não vai morrer dessa forma não. Mas gostei pelas primeiras impressões que eu tive aqui do game. Torço pra que o cara termine esse aqui, porque a gente precisa de um jogo de terror, cara. De Resident Evil de Terror. E eu acho que esse seria um ótimo jogo, cara, sinceramente. Bom, se vocês quiserem que eu traga depois um vídeo mais completo, né, terminando isso, se tiver como terminar. Se tiver, postem nos comentários, tá, galera? Que eu posso estar fazendo outro vídeo aí, indo até o final da demo, beleza? Mas, então, essa era a gameplay que eu queria trazer pra vocês aqui, certo? Desse Resident Evil Cold Madman, tá? E é isso aí. Espero que tudo dê certo pra esse cara aí, cara. Vai ser um game foda pra cacete. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu!